Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente, nos governos de Lula, a verba para a saúde e o investimento no SUS praticamente dobraram. Lula criou o SAMU, o Mais Médico, as UPAs e as farmácias populares. Eu conto com o apoio do ex-presidente Lula. Espero contar agora também com o seu voto. Minhas amigas e meus amigos, as eleições municipais de 15 de novembro são uma extraordinária oportunidade de mostrar que existem duas maneiras de se governar numa cidade, um Estado ou um país, a favor ou contra o povo. Por isso, em Ribeirão Preto, Antônio Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo.